Olá meus amores, curiosos para saber o assunto do vídeo de hoje, qual é a novidade de hoje? Então, bora lá, vamos conferir o vídeo, espero que gostem muito, que é feito de coração. Bom gente, então hoje eu vou gravar aqui mais um passo a passo para vocês, tá? Da minha cliente linda Renata. Alô aí Renata. Alô aí. Eu vou mostrar para vocês como que está o cabelo dela. Ela já tem umas mexinhas clarinhas aqui, acho que dá para vocês verem. Então eu vou usar um processo, assim, quase, é o processo que eu uso em quase todo esse tipo de cabelo. Mas eu vou explicar certinho para vocês. Ela quer ficar bem patinada, bem ruim. Essa é a intenção dela. Então, nesse cabelo, eu vou usar o X de 40 volumes. De 40, gente, porque eu já fiz um teste na raiz dela. Apesar do fundo dela, apesar do fundo dela não ser muito escuro, mas ele, assim, tem que ser uma coisa mais forte para que fique um patinado lindo, porque ela está tão branco. Eu vou usar o X de 10 com pó de 9 tons na raiz dela e vou usar o X de 10 com pó de 7 tons no comprimento dela. Então, como vocês já sabem, eu vou fazer essa misturinha um em cada um pouquinho de cores diferentes para que eu não me atrapalhe. E é uma dica, mas é interessante, gente. Tanto a frufinha é uma de cada cor, quanto o pincel, que a gente não confunde na hora. E a técnica vai ser feita no papel único, tá? Então, eu vou dar aqui a... Porque eu não tenho necessidade que eu mostre para vocês, eu vou misturando tudo, porque eu já mostrei isso várias vezes, mas vou dizer a quantidade. Tanto do pó de 7 tons, quanto do pó de 9 tons, eu vou usar de uma de pó para duas de OX, tá? Aí, a gente já volta e eu mostro para vocês aqui, eu começando a aplicar o produto no cabelo dela. Eu vou dividir o cabelo dela, porque ela tem pouco cabelo, gente. Então, eu vou ver aqui se eu vou dividir em três partes ou em quatro, mas isso aí vocês vão ver, tá? Gente, eu esqueci de falar uma coisa para vocês a respeito das contas. A OX de 10 e o pó de 7 volumes que eu vou usar nas contas dela, eu vou estar colocando um pouquinho de creme, tá? De hidratação, porque eu quero que só desoxide as luzes que ela já tem. Então, para quebrar um pouco do efeito, apesar de ser uma OX de baixa ou uma mágica, eu vou estar colocando aí um pouquinho de creme. Só que lá no blog, eu vou deixar os produtos, a quantidade de cada um que eu usei, além do vídeo do passo a passo, tá? Não se esqueçam do blog, beleza? Para todas, giz.bogs.bogs.com Bom, então como vocês podem ver Eu dividi o cabelo dela Em cinco partes Laterais de orelha Orelha O topo Tá E aqui eu encontro ele como Um vezinho Porque eu acho que fazendo esse processo Aqui, depois a Conforme ela mexer o cabelo Fica mais bonito O balanço Que as luzes vão dar aqui A iluminada Então, essa aí foi a divisão Aí eu vou prosseguir Da seguinte maneira Eu vou A primeira mexida A primeira mexida dela Eu vou costurar Normalmente Só que como é bastante Nem tem necessidade E lá com o pente mesmo Eu vou usar esse pente aqui Que eu acho ele prático E o efeito tá bem bonito Vou usar do lado Onde as mechas Ficam mais fininhas E mais pertinho Uma da outra Eu acho que vocês já sabem aí Como usar Esse é o OX40 Tá Eu passo em todo o cabelinho Verde em dela Quem quiser usar Gente Prendendo o papel Do peixe Usa Quem quiser Plaquete Usa E vai do bolso E o tipo de jeito que cada um Quer fazer Tira todo o ar Do envelopinho aqui Que é feito Com o papel alumínio Eu gosto de colocar Presilha Gente Pra que não Escorra O papel Mas vocês podem pegar o pente também E fazer assim Ó Apertar Bom Então Essa A primeira Foi costurada A segunda Mexa Eu não passei A outra mistura Na No No comprimento dela Porque as pontinhas Ali já estavam bem branquinhas Então não tem essa necessidade E eu vou usar O cabelo dela Com mexas costuradas E mexas Transparentes Só que A costurada Eu não irissei A mecha Transparente Ó É pra bem Fininha Bem Separadinha Essa daqui Eu vou irissar Acho que tá dando Pra vocês verem Ó Vou irissar Bastante Ali eu tenho 40 Aqui Onde o cabelo Tá escuro E se tiver Gente Cabelo Mais escuro Assim Vocês dão Aquela Separadinha Aqui E coloca A de 40 Também Aí agora Eu venho Nesse Com o cabelo Dela Aqui Com a de 10 Dois Perfeito E assim como eu fiz essas duas mechas eu vou fazer a cabeça todinha esse mesmo processo tá dando pra vocês verem direitinho vai ser esse mesmo processo aí então até já que eu vou dar a pausa e fazer esse processo aqui e já já que eu volto agora galera é esperar dar o tempo aí porque o cabelo dela vocês podem ver até agora que é atrás eu ainda nem tirei porque não chegou na tonalidade que seria correta para a cor que ela quer para o fundo que ela quer então agora é aguardar eu acho que eu vou falar pra vocês com o que é que eu vou tonalizar porque eu não vou mostrar tonalizando todos os vídeos que eu gravo eu sempre mostro tonalizando então eu vou tonalizar o cabelo dela com 02 da Amand OX10 a coloração 12.1 tá? massageando naquele processo que eu falo pra vocês no lavatório massageando mexa, mexa e aí eu volto com ele pronto pra vocês verem o resultado ok galera? beijo, beijo amei meninas o resultado tô muito satisfeita com 24 horas por dia e mais equipe de resgate 24 horas é negativo para você nas caixas em uma internet com acesso minimitado assim que... e aí e aí Obrigado.